Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar da família Sapindace. Nós estamos em Eurrosídeas 2, e a característica das rosídeas, uma das principais características, é que essas plantas são dotadas de espinhos. Depois nós vamos ver as asterides, que é onde se encontra a margarida e outras plantas, cujas principais características são hábito herbáceo e um denso grupo de estames próximo do gineceu, do carpelo e dos estigmas, rodeando essas estruturas. E finalmente nós vamos ver monocotiledônias no final das palestras. Então vamos a família Sapindace, a família do Guaraná, do Chalchal, que é uma planta bastante comum no Rio Grande do Sul. Falando em Rio Grande do Sul, estou sempre tomando um chimarrãozinho aqui, por isso que às vezes eu dou uma parada, mas aí vocês podem ficar lendo parte aí que fala do número de espécies, número de gêneros. Uma característica importante das Sapindaces é a presença de lianas, muitas lianas, nessa família. Certo? Então aqui tem uma pequena nota sobre os direitos das fotos, só para não esquecer disso. E essas plantas da família Sapindace, no caso, são plantas com troncos muito tortuosos, irregulares, de fácil apodrecimento, quando arbóreas. Folhas alternadas, espiraladas, às vezes com células secretoras. A maioria das vezes as folhas vão ser compostas, palmadas, sem estípulas, mas com polvino, que é uma base especializada do Pesíulo. E Turgor, né? Essa base especializada pode fazer com que o Pesíulo se dobre, ou os folíolos se dobrem em relação ao Pesíulo. Isso é mais comum em mimozoíde, que é a mimosa púdica, a dormideira, ou pudica, que causa aquele movimento nos folíolos. Bom, essa é uma folha composta típica de uma Sapindace. Geralmente ela vai ser com três folíolos. Mas aqui podem acontecer folhas bicompostas, ou seja, aqui onde deveria estar o folíolo, existe uma nova estrutura com três folíolos. Certo? Isso é bastante comum no gênero Sergânia. Essas folhas bicompostas, com três folíolos. Mais um exemplo aí, de uma arvoreta. Gênero Alofilos, com os folíolos de diferentes tamanhos. Os dois basais menores e o terminal maior. Os folíolos geralmente são... As folhas compostas geralmente terminam em folíolos imparipenados, diferentemente de mimozoíde, onde está o engazeiro, que geralmente é paripenado. Nas Sapindáceas ocorrem frutos secos deicentes, como aqui, ou nas trepadeiras. Então é bastante comum esse tipo de fruto. E as folhas palmadas. Essas definições, vocês precisam olhar os outros vídeos para lembrar, né? Agora eu já estou só mais falando o que é realmente, sim. As definições eu já repeti até bastante nos outros vídeos. A ideia é que as pessoas assistam os outros vídeos. Por isso, fica alguma coisinha aí, sem explicar muito bem, justamente para a pessoa olhar os outros vídeos. Bom, aqui está o que eu estava falando, ó. As folhas bicompostas, né? Ela vai... Onde deveria ter um único folhido, ela divida em mais três. Beleza? E essas folhas são grandes. Podem ver a escala aqui, ó. Do tamanho das folhas. As flores... São hermafroditas ou unissexuadas. Zigomórficas. E, normalmente, com quatro a cinco pétalas. Existe um disco anular excêntrico. Que é esse disco aqui, ó. Entre a corola e o androceu. Então, aqui estaria a corola. As pétalas e o androceu aqui em branco. Existe esse disco excêntrico. Que apresenta de quatro a dez estames. Os filamentos. Os filetes que asseguram as anteras. Eles são pilosos. E podem formar dois anéis com quatro estames cada. Aqui está mais visível até do que a figura abaixo, né? O gineceu. Ele possui dois a três carpelos. Com um único óvulo cada um. E o estigma pode ter três lóbulos na ponta. Não estou vendo aqui uma figura para mostrar esse detalhe. Bom, aqui. Alguns exemplos dos frutos. Desses tipos de inflorescências que podem aparecer. E a variação que existe na família Sapindace. Então, como eu falei, o fruto pode ser uma cápsula, pode ser um esquizocarpo, pode ser uma sâmara. A cápsula, ela é um fruto seco e decente. Aqui está errado. Ela libera a semente. Então, é decente. O esquizocarpo, que são frutículos originados de mais de uma flor, de uma inflorescência, geralmente. Que são separados. Como no caso do anis. A gente viu em outras apresentações. Bagas, drupas e sâmaras. Sâmaras são frutos secos, alados, né? E indecentes. Esses sim são indecentes. Existe uma parte, às vezes, espinhosa com a semente lá dentro. E uma asa para esse fruto voar. E a diferença da cápsula para o legume e para o folículo, a gente já viu, né? O número de aberturas, que vai de 3 a 1. Na sequência que eu falei aí, dos tipos de fruto. Então, o esquizocarpo é aquele fruto derivado do gineceu. Com carpelos unidos. Com múltiplos carpelos. E na maturidade, esses carpelos se separam em frutículos. Geralmente, deicentes ou livres. E a cápsula é um fruto seco, decente. Com mais de duas aberturas. Que difere ele do legume. E aí está a sâmara, que eu recém havia descrito. A semente fica aqui dentro. E essa asa ajuda ela a voar. Para a dispersão pelo vento. Essa é uma planta bastante comum. Originária da Índia. E também presenta em outros continentes, como cultivada. Que é bastante característica nas florestas deciduais. Da Ásia e da América do Norte também. Que dá aquela cor bonita, né? Nas florestas. É o ácer. É uma sapindace. Vocês podem ver aqui as cápsulas, né? Com três sementes. As sâmaras. E as folhas bastante características. As folhas palmadas. Lembram a mão humana. Serjânia. Serjânia. Que é um gênero que eu havia comentado. Tipicamente ele se posse. E os frutos, né? São muito característicos aqui, ó. Aparecem duas sâmaras grudadas, né? Coladas. Esses frutos aqui. Secos. Aqui são decentes. Eles liberam sementes sem nenhum esforço. As gavinhas também estão presentes aqui. Com a característica de cipós, né? De lianes. As folhas bicompostas. Então, como eu havia falado anteriormente. É um gênero bastante fácil de você chegar em sapindace. Um pouquinho mais aí de sapindace. Tem bastante florescências. Também é comum esse tom ocre nos frutos. Também nas folhas. Agora vamos a alguns gêneros que ocorrem. Na floresta semidecidual. O mataíba, os camboatás. Depois, cupânia. A gente vai ver que são plantas. Sapindaces. Que nos trabalhos de fitossossiologia. Geralmente, em florestas secundárias. Ou florestas até relativamente bem preservadas. Sempre se encontra um grande número de indivíduos. De cupânia e de mataíba. Menos um pouco. Mas sapindaces são bastante representativas. Do valor de importância. Depois da floresta. Das espécies, né? Na floresta. O valor de importância. Ele combina a densidade. Ou seja, o número de plantas que ocorrem. Por hectare. A frequência. Que é o número de parcelas. Ou a porcentagem de parcelas. Em que a planta ocorreu pelo menos uma vez. E a cobertura. Que é a área basal. Seria a área de copa. Das plantas. Mas ela é também calculada como a área do tronco. Ou seja, a área da base do tronco. Ou a área do tronco a um metro e meio. Mais comumente a um metro e meio. Aí quando você mistura. Soma essas. Essas valores. De forma relativa. Em relação ao 100% do que poderia ocorrer. Você obtém o valor de cobertura. E esse valor. Ele vai dar um indicativo. De quantas plantas são importantes em uma comunidade. Isso de forma bastante tosca. Estou falando aqui. Essas definições. A gente poderia depois fazer uma palestra. Mas. Para mostrar em detalhes tudo isso. Mas essas plantas são bastante comuns. E aí vai ter esse frutinho. Bastante característico. Uma semente geralmente preta. Coberta por um arilo branco. Ou amarelado. E cápsulas. Então são três aberturas. O fruto abre aqui. Vejam a seta branca. O fruto abre aqui. Ele abre ali. E ele abre lá. Por isso que é uma cápsula. Se abrisse só em dois locais. Seria um legume. Se abrisse só em um local. Seria um folículo. Jóia. E o contraste. Geralmente um salmão. Um branco. Um preto. Um amarelado. Um branco. Um preto. Formando até essa. Parecem óleos. Na floresta. Até olhando. Dentro da copa das árvores. É fácil você lembrar. Dessas plantas. Na floresta. Cupania vernalis. Já é um pouco diferente. A cápsula é um pouco enrugada. E aí é preto e laranja ou arilho. Preta, semente e laranja ou arilho. As folhas são compostas. E elas tem a nervura denteada aqui. Aliás. Não é bem denteada. Levemente. Tem pequenas entrâncias aqui. Mas não chega a ser um dente não. Característico aí dessas folhas de sapindace. Muito bem. O camboatá. Os chamados de camboatá. Cupania vernalis. Tem esse nome vernalis. Porque eles costumam florescer em abril. Certo? E aí ele vai amadurecer os frutos lá por setembro. Quando eu começo a estação seca. Esses frutos vão estar prontos. Para serem dispersos. Aliás. Quando eu recomeço a estação chuvosa. Na floresta semelicidual. Aí o arilho amarelo. A semente preta. Bastante característico. Da sapindácea. Essas cupanias. Elas possuem. Os troncos. A madeira não é boa. É um tronco que apodrece muito facilmente. Então. Forma certos olhos. Onde os galhos apodreceram. Caíram. É uma planta que dificilmente perde folhas. Então ela é bastante fácil de você identificar ela. Quando a planta é adulta. A casca. Ela esfarela. Não é uma deicência de casca. Como em mistácea. Por exemplo. Que fica. As placas vão caindo. E vai ficando aquele tronco liso. A deicência aqui seria do tipo pulverulenta. Tem muitas. Tem muitas. Muitos cupins. Muitos ataques de larvas que atacam a madeira. Essas madeiras de sapindácea. Aqui é um outro tipo que se chama de Maria Preta. Na verdade. E é também um exemplo. De uma sapindácea. Aí a ocorrência delas. São plantas bastante da região sul, sudeste do Brasil. Sementes. Algumas características a mais. Geralmente elas vão ter inflorescências. Raramente vão ter flores isoladas. As sapindáceas geralmente são inflorescências. As flores são pequenas. Cor branca. Creme. Inotavelmente a floração no inverno. E aí não se assustem. Não é ninguém olhando vocês. Mas é o frutinho da Guaraná. Então você que toma sua Guaraná no final de semana. Agora você vai lembrar. Como é o fruto de onde vem o Guaraná. Essa bebida é tão boa. É esse fruto aí. Com arilho branco. E a semente preta. Paulínia cupana. O nome científico do Guaraná. Quando com frutos inconfundível. E aí tem uma dica até para hoje à noite. Quem quiser. Bom. Então a importância econômica da família sapindácea. Está aqui no slide. Embaixo à direita. É uma planta importante. De onde se obtém o Guaraná. Também. Usado em paisagismo. Algumas sapindáceas. As trepadeiras são bonitas. E na ecologia da floresta. Essas plantas são importantes. Pois são plantas bastante. Com bastante valor. De importância. De cobertura. E nos levantamentos. As plantas. Junto com. A família anacardiaceae. A família anacardiaceae. Um caso bastante comum. Naquela região do Chaco. No Paraguai. Em toda o sul da América Latina. É as arueiras. A arueira periquita. Ela atrai muitos psittacídeos. Por isso tem esse nome. Aqui eu acho que falta um L. Tem dois L's aqui. Se não me falha a memória. Essas arueiras. São plantas de não grande porte. O porte. Não é tão grande. Elas tem os troncos tortuosos. Assim como sapindácea. E não. As folhas são compostas. Às vezes. Pode ser. De outro tipo. Mas geralmente são compostas. E é a família da mangueira. Então. Vocês lembrem que a mangueira. Sempre tem aquele cheiro agradável. São folhas com muita resina. E muitos óleos também. Olhaginosas no caso. Outra característica importante. Da família anacardiaceae. São esses ramos finais. Que às vezes são pendentes. Em esquinos. Isso é bastante comum. Esquinos mole. Ela parece uma salicácea. Um salso chorão. Um salseiro. E também. Ela é bastante comum. Em margens de rio. Assim como salicácea. Só vamos ver aqui. Como é que anda o nosso tempo. Tem muito tempo. Então. Vocês podem lembrar aí. Pequenos frutos. frutos. Como nos esquinos. Que é o cajá. Que é o cajá. Que é uma planta bastante comum. No sul da Bahia. Que tem sido usada. Em sistemas agroflorestais. Aí vocês vejam. A outra palestra. Sobre sistemas agroflorestais. Tem quase duas horas lá. Falando sobre isso. Eu vou falar do cajá. Um detalhe lá. E é uma planta bastante saborosa. O fruto é utilizado para sucos e iogurte. As flores. Elas possuem brácteas. Vamos ver depois se eu acho uma melhorzinha. Para mostrar o cálice. Possui de três. A sete. Cépalas. E o mesmo número de pétalas. E as vezes só cépalas. São isostêmones. Ou seja. O número de estâmones. Tende a ser igual ao número de cépalas e pétalas. Ou o dobro. De plostêmones. São inseridos na base de um anel. Em forma de copo. Esse anel aqui. É o anel em forma de copo. É nessa base que estão inseridos os estâmones. Isso pode ocorrer até mesmo abaixo. O pistilo e as anteras podem ser móveis. Aqui estão as anteras que podem ser móveis. Aí ó. As belas flores. As anacardiáceas. Onde está lá o caju. Depois a gente vai explicar o que é realmente esse fruto. Aqui o anel. Cépalas. Os estâmes. E estão essas flores aí. Geralmente ocorre aqui como... Em esquinos terebentifolium. Que é de onde se retira a terebentina. Ela é geralmente em florescências de pequeno tamanho. O ovário é livre. Três estiletas. Um óvulo. Por cavidade. Lóculo. Que depois vai se transformar. Nas cápsulas dos frutos. E as pétalas e estâmes. Nascem no cálice. Os frutos geralmente são drupas indecentes. Eles pensam na manga. E o cajá. Os pontes também. Você não vai conseguir separar facilmente a polpa da semente. Geralmente isso define uma drupas. Sementes solitárias. Sem albumen. Sem tecido aí. De reserva. Ao redor do embrião. O cajá. É um exemplo bastante útil. Para ilustrar aqui a drupal. Se a semente fica aqui dentro. Você não consegue tirar facilmente. As cores dos frutos. Geralmente vão ser. Do verde para o amarelado. E o alaranjado. Pense então na manga. No caju. Na cardiá. Você tem essa característica. Com algumas exceções. Tem frutos vermelhos. Mas a maioria dos frutos. Tem cor amarelada. Laranjada. Espero que isso ajude. Também vocês chegarem aí. Nessa família. Quando elas perdem as folhas. Isso é mais raro. Mas por exemplo. Cajá. Espôndias. Eles podem perder bastante folhas. E aí tem uma folhação nova. Nos meses de setembro. Outubro bastante intenso. Um verde muito bonito. Às vezes tendendo ao alaranjado. Assim como isso vai ocorrer também. Na sapucaia. Que é outra família. Que é. Se não me falha a memória. Licitidace. É. Licitidace. Sapucaia. Aí é drupal. É uma manga. Você não separa facilmente. Esse caroço. Que é a semente. Do resto. Pêssego. Também é assim. Rosace. E aqui estão as inflorescências da manga. Bastante características. Essa planta. Ela. É originária da Ásia. Por isso que tem o índica aqui. E a florzinha. De cada. Mangueira. Né. Bastante característica. E a cor. Branco. Amarelo. E esse roxo. Essa planta. Assim como outras. Anacardiace. Elas tem. As folhas novas. Também. Bastante avermelhadas. Como eu havia falado. As vezes. Estendendo ao amarelado. Ao ocre. Salmão. E também. Bastante avermelhado. E o avermelhado. Volta a aparecer. Na inflorescência da manga. Então. É uma planta bem fácil. De você. Perceber ela. Na arborização urbana. Principalmente. Até mesmo. Em plantios abandonados. Em floresta. Ou em cabrucas. Você vai encontrar. Alguns pés de mangueira lá. Essas flores. Dependendo da região do Brasil. É uma vez. Muito frio. E muito úmido. Elas mofam. E apodrecem tudo. Antes mesmo. De formar a manga. Então. Por exemplo. No Rio Grande do Sul. Eu convivia muito. Com essas plantas. Na arborização urbana. Dificilmente. Elas dava um manga. A maioria das flores. Fungava e morria. Eu imagino. Que ela precise. De um ambiente mais seco. Para produzir. E menos frio. Menos. Mais sazonal. No Rio Grande do Sul. A precipitação. Ela não é sazonal. Chove a qualquer momento do ano. Não tem assim. Uma estação mais seca. Para essa floração. Ocorrer. Sem tantos fungos. O pistache. Que é. Vocês podem ver. Aqui um detalhe. Onde aparece o pistache. É um condimento. Utilizado muito. No salamito. Tá bom. Isso aqui. Também é. Uma planta. Da família. Da cardiasse. E essa é. A arroeira. Bastante conhecida. De vocês. Na arborização urbana. Vocês vão ver isso. Em qualquer cidade do Brasil. A maioria. Das cidades do Brasil. Sempre tem. Pé de arroeira. Na arborização urbana. Essa é. Esquinos. Terebentifolim. Depois vai ter. Esquinos mole. Que é a arroeira periquita. Cujos. Ramitos. Né. São pendentes. Como o salix. Que eu falei. Aqui as inflorescências. São minúsculas. Os frutos também. É questão de. Milímetros. Aqui. Não chega nem. Tamanho da unha. Do dedo. Mindinho. Tamanho das bolotinhas. Que são os frutinhos. E eles são diferentes um pouco. Eles são frutos tecnicamente. Secos. Né. E deicentes. Vejam aqui. Liberação aí. Da semente. Aí. Está um representante famoso. Na região nordeste do Brasil. De um anacarteáceo. Caju. Ele é um pseudo fruto. Sempre que a gente ouvir essa palavra. A gente vai ter. O receptáculo floral. Mais avantajado. Vai constituir. O que geralmente é comido no fruto. E o fruto mesmo. É essa parte aqui. Tá. Então. O pedicelo da flor. O receptáculo floral. Ele é desenvolvido. E o fruto verdadeiro. Possui a forma de um rim. Aí vocês vão lembrar disso. Feijãozinho. Quase. E contém a castanha do cajou. Essa castanha. Que está aqui dentro. Essa parte de fora. Tem que ser. É. Lixado. Limpo. Bem com cuidado. Possui irritantes aqui. E podem ser até. Tóxicas. Né. Então. Aí. Quando vocês comprarem o cajou. Cuidem. Essas castanhas estão bem limpas. Para vocês. Não terem problemas aqui. Aqui. O esquino. Terebintifolium. Uma imagem bem bonita. Da inflorescência. Sendo polinizado por uma vespa. As flores bem pequenas. Se comparem com o tamanho da vespa. Florescências. Amareladinhas. Os branquinhos. Os estames. Aqui aparecendo. E ela tem. Já se sujou aqui. Com os grãos de pólen. Uma dica para vocês. Sempre que vocês estiverem na dúvida. Onde está realmente a estrutura. Masculina e feminina. De uma flor. Procurem pelo pólen. Tá. Se vocês estiverem em uma lente de aumento. Cadê o estigma? Cadê as políneas? Sempre que tiver o amarelado. Vai ser aqui as políneas. A parte masculina. A menos que a. Inseta tenha acabado. De lambuzar muito o estigma. E você vai ter um estigma. Cheio de pólen. Mas. As políneas. Elas são inconfundíveis. As anteras. Onde está. Os grãos de pólen. Sempre tem umas bolsinhas. E elas abrem de várias formas. Para liberar o pólen. Aqui os frutículos. Que eu falei. Lembrem das folhas compostas. De anacardiaceae. Essa nervura. Também. Principal. Aqui. E secundária. São bem marcantes. E a frutificação. Ela não é muito. Geralmente. Tem frutos. De todos os estágios. De maturação. Aqui. Também. Isso é característico. De anacardiaceae. Você vai ver. Vários estágios. Ao mesmo tempo. Aqui. Também. Lauraceae. Acontece isso. Você vai ter um fruto. Bem verde. E um é recém-fecundado. E outros já maduros. Na mesma inflorescência. E aqui. Se você esmagar os frutos. E esmagar as folhas. Sempre vai ter um cheiro. Muito agradável. Essas plantas. A maioria das vezes. Também é diagnóstico. Aí. De algumas famílias. O cheiro agradável. Sempre que você esmagar uma folha. E tiver um cheiro bastante agradável. Você vai estar lidando com mirthace. Provavelmente. Anacardiace. Sempre que você tiver um cheiro saponáceo. Produto de limpeza. Você provavelmente vai estar lidando com rutace. Sempre que você esmagar. E tiver um cheiro muito ruim. De erva. Mesmo de bato. Você vai estar lidando. Provavelmente com anonace. Algumas leguminosas. De faboide. Família agora. Subfamília. Fabace. Papilonoide. Você vai esmagar. Como eritrina. Vai ter um cheiro também. Muito forte. Muito ruim. Mas é mais raro. Então. Essa é a arueira periquita. As folhas são compostas. Alternas. E muito delicados. Os foliolos aqui. Muitos foliolos também. E ela tem essas foliolos pendentes. Essas folhas amitos pendentes. Quase como um salicace. Só que aí você vai chegar aqui. Geralmente ela vai ter uma inflorescência. Elas florescem e influtificam ao longo de todo o ano. Elas não tem. Essas anacardiáceas do gênero esquinos. Elas geralmente estão com uma floração. As flores amarelas ou brancas. E geralmente tem frutos em vários estágios. Dificilmente você vai encontrar uma árvore dessa sem flor ou fruto. Elas são de ambiente muito aberto também. Na floresta. E também margens de rio. Que também é um ambiente aberto. A entrada de luz na margem do rio sempre acontece. Dificilmente você vai encontrar. Dentro da mata fechada. Uma esquinos mole por exemplo. E geralmente vai encontrar elas reprodutivas. Então você nunca vai ter muita dúvida não. Com essas plantas. O tronco também é bastante característico. Com essas fendas bem pequenas. Longitudinais. E a deicência aqui. Da casca. Essa tem que cuidar. LITREA MOLEOIDES. Essa planta. Você vai saber que ela estava lá na floresta. Depois de alguns dias. Ou até mesmo no mesmo dia. Se você for alérgico. Você vai ter uma inflamação enorme no braço. Geralmente nas pernas. Ela é perigosa. E ela é bastante parecida com as outras anteriores aqui. A diferença está na cor dos frutos aqui. A diferença está no número de foliulos. E essas marcações bastante claras. Nas nervuras secundárias. Essa aqui. É uma aroeira que tem causado problema. Nas pessoas. Ela é mais facilmente diferenciável. Da skinnus mole. Já da Terebentifolium. É mais difícil diferenciar. É a aroeira brava. Que se chama. Causa de dermatites. Que pode acontecer até depois de 3 dias. Que você entrou em contato com essa planta. Ela pode te causar. Bastante sofrimento. E nos braços. Muito bem. Nós estávamos até agora. Em Eurrosídeas 2. A gente viu Eurrosídeas 1. Viu todas as rosídeas. E viu todas as Eudicotiledôneas núcleo. Que eram as plantas que possuem o pólen tricolopado. Ou seja. Uma bola de futebol americano. Com 3 gomos. A gente já viu as Eudicotiledôneas. As magnolídeas. Que são as angiospermas primitivas. As angiospermas. A introdução. Também as. Giminospermas. E quanto mais antigo o vídeo. Mais primitiva a planta. Lá. No site. No Youtube. Muito bem. Até agora. Nós havíamos visto as plantas. Com muitos espinhos aqui. As rosídeas. E agora nós vamos entrar nas Asterídeas. Que são as. A antiga família Asterácea. Agora. Ela foi chamada anteriormente. De família das compostas. Composite. É a maior família de plantas. E a gente vai entrar agora nessa parte. Das plantas. Que possuem muitos estames. Ao redor. Do Ginesseu. São as margaridas. Então. Só para situar vocês. Onde nós estamos. Na árvore evolutiva das plantas. E em outras palestras. A gente vai falar. Como é que funcionam. Todas essas árvores. Mas isso é mais adiante. Primeiro a gente vai. Voltar aqui. Mostrar agora. A continuação. A sequência. Do que que seriam. Essas Asterídes. Algumas características. Eu já falei. E agora a gente vai entrar. Em algumas famílias importantes. Das Asteráceas. Mais adiante. Vamos ter aqui. Algumas ordens. Com nome até engraçado. Vamos ter. Os Chiquitibás. Vão estar aqui. Nessa parte da árvore. As árvores enormes. Ordem Ericalis. Aqui tem a família Balsaminace. Que é a família daqueles beijinhos. São plantas que ficam. Na sombra. Se desidratam facilmente. Possuem um frutinho. Com uma deicência explosiva. Ebenace. Que é a família do Caque. Da Maria Preta. De Óspiros. Lesitidace. Que é a família da Sapucaia. Vai estar agora nas Asterídes. Maricinace. Que é as Capororocas. Depois a gente vai continuar aqui. Com todas essas ordens e famílias. A Saputássia. É uma família importantíssima. A família do Saputi. Da Polteria. Do Mata Olho. Das Manílcaras. Na Floresta Atlântica. No Sul da Bahia. A família que tem. Características. O Látex. Folhas grandes. Geralmente espiraladas. Ao Redor do Remito. Os Aguaís. Crédito aqui. Da foto para. Michelle Pessoa. Lá de Ilhéus. Grande abraço também. Estiracace. Que é a família dos Leprozeiros. A gente vai entrar nesse tipo de conformação aqui. Até a folha ter. A parte de cima bastante verde. A parte de baixo mais opaca. Mais clara. Inclusive os frutos às vezes mais claros. E uma grande viagem aí. Muito látex. Nessas frutos. Nas folhas. Nos ramitos. Vamos começar então. Com Balsaminácea. Que é essa família do Berginho. São só dois gêneros. E curiosamente quase mil espécies. Vejam só. Agora. Uma das principais características. É a pouca presença de árvores. Nessa parte da árvore evolutiva. As Asteracias. São na sua maioria ervas. Em Patins. Que é o gênero do Berginho. Possuem muitas espécies. E elas são sensíveis à falta de água. Aquelas plantinhas. Com caulezinho. Bastante delicado. Bastante flores coloridas. Pequenas. Herbáceas. Que se você esquecer de regar. Dois, três dias. Elas estão mortas. Já lembrem disso. E os frutinhos dela. Se você tocar. Elas estouram. E liberam as sementes. Então vocês vão lembrar. Dessas plantas. Em vários jardins. Elas acontecem. E na minha infância. Essas plantas eram muito presentes. Eu gostava muito delas. Lembro até hoje. Dos beijinhos. As flores. São com quatro. Cinco pétalas. Tem um rosa. Muito bonito. Um vermelho. Muito bonito. Algumas são matizadas. Tem pétalas vermelhas. E brancas. Por curiosidade. A importância. Dessas. Compositas. Compostas. Que agora se chamam. Asteracias. Asteriles. Elas são muito utilizadas. Em paisagismo. Certo. Ebenace. A família do Ébano. Que é o Diósperus. Ébenon. O Caqui. E da Maria Preta. Eu coloquei aí. De fundo. Da apresentação. Da cor. Da letra. A cor do amadeira do Ébenon. Então o Ébano. É uma madeira. Com essa cor escura aí. Que está aqui. Vocês podem ver aqui. Maria Preta. Então aqui vocês vão ver. Nessa parte das famílias. Ebenace. A madeira. É escura. Os frutos. São escuros. O Caqui. Então os frutos tendendo a vermelhado. Não é. Uma regra absoluta. Mas é bom para lembrar. Vocês. Folha geralmente oposta. Simples. E sempre que vocês encontrarem na mata. Na floresta sem amedecido. Lembrem do Caqui. Caqui minúsculo. Caquizinho do mato. Você vai estar tratando de Ebenace. O cálice é persistente. Você vai poder confundir com Mirtace. Essas cálices persistentes. Mas aí Mirtace. Geralmente. As que tem o cálice bastante persistente. Elas vão ser. As Campomanésias. As Necoavirovas. Com frutos mais amarelados. Alaranjados. Aqui o cálice persistente. E fruto muito escuro. Geralmente vai ser Ebenace. São dicas. Não são regras absolutas. Lembrem disso. Uma coisa importante. Sobre essas Ebenaces. É que a maioria das espécies. São Dioicas. Então. Você poderá encontrar. Planta masculina. Sem frutos. A número de pétalas. É de 3 a 8. As flores. São geralmente de cor mais clara. E nas. Entre nós. Na saída da folha. Aqui. Eles se encontram. Muitos estamos solitários. Ou em pares. Aqui. Aqui. As vezes ligados. A parede da corola. Então. Se você tirasse a sépala aqui. A pétala. Na verdade. Ele estaria ligado aqui na pétala. E aqui o cálice persistente. É uma característica do Cac. E das Ebenaces. Beleza? Ela possui. Oito estigmas. Bastante estigmas. O cálice persistente. Os frutos são cápsulas. Ou bagas. Então o Cac. Ele é uma baga. Tem uma curiosidade aqui. Sobre o gênero Ebenus. Né? Que era um gênero que já havia em Fabace. E aí eles chamaram. De Maba. Em Ebenace. E de Óspiros. Então a origem dos gêneros de Óspiros e Maba. É porque não podia mais se chamar de Ebenus. Ebenus era um gênero que existia em Fabace. E aí eles chamaram de Dióspiros o Ébano. Devido a já existir um gênero em Fabace. Aí estão as cápsulas. Que podem acontecer. Também. Nessas plantas. Então a origem é Malásia. Elas são plantas tipicamente tropicais. E esse aqui é um fóssil de Kaki. Imagine isso. Os frutos contêm tanino. Então você vai morder o fruto um pouco mais verde. Lembra do Kaki. Ele não vai ser bom. Tem até o Kaki chocolate. Que só fica gostoso quando o tanino se converte em outras substâncias. E essas plantas são bastante tortuosas. Elas não costumam ser retas. Então nós estamos também falando da arquitetura das árvores. Tanto em Sapindácea. Que eram as últimas rosírias que a gente viu. Que se repete esse tipo de hábito. Bastante tortuoso. Na floresta se amedecida. São plantas aromáticas. E o uso da madeira. Devido a sua bela cor. Agora vamos entrar em uma família. Que vocês vão se familiarizar bastante. Principalmente. Se você que está assistindo o vídeo. E for da cidade onde eu estou residindo no momento. Santa Rita do Sapucaí. Em Minas Gerais. Por que se chama Santa Rita do Sapucaí? Por causa do rio Sapucaí. E por que o rio se chama Sapucaí? Porque tinha muita Sapucaí na beira desse rio. E agora não existe mais. Então. A Sapucaí é a maravra nativa do Brasil. Da família Lecite Dace. Que dá nome aí. O rio Sapucaí. Na região Sudé. Sul de Minas. Também faltou um S aqui. Essas plantas também são as plantas. Denominadas Castanha do Pará. Bom de ir apresentando. Que você também vai corrigindo a apresentação. Então essa família. Ela é importantíssima. São uma família tipicamente de Asteracis. De Asterídea. Da Ordem Asterídea. Perdão. As Sapucaías. Uma Sapucaí. Ela é facilmente distinguível. Principalmente ali em setembro e outubro. Pela folha. A folha. Ela é sempre esse tom. Que eu coloquei também na apresentação. Para vocês memorizarem. Tom rosado. Nas folhas novas. Bastante bonito. Um salmão rosado. Essas frutas. Elas são secas. Deicentes. Se não me falha a memória. É um tipo de Pixídio. E ele vai ter. A persistência. Então você pode passar. Vários meses. Depois que já caiu. Aqui a semente. E liberou. Vai ficar. Lá. No pé da árvore. E você vai ver. Logo vai saber. Que é uma Sapucaí. Não tem muito erro. O seu centro de origem. América Latina. E Madagascar. São as castanhas. As famosas castanhas. Então as folhas. São alternas. São simples. Sem estípulas. Muito coloridas na primavera. Sublinha e erguia. É importante. As flores são vistosas. Bissexuadas. Com estames numerosos. Lembrem. A definição de Asterida. Esse grande grupo de plantas. É a presença de muitos estames também. Um estilete único. Um ovário ínfero. O fruto lenhoso. Geralmente grande. Indecente. Pode ser indecente. Ele pode ser decente. Drupácio. Bacácio. Lembrem que são semelhanças com drupas e bagas. E o Pixídeo. Que eu acabei de mencionar para vocês. Que ocorre. Também em Myrtácea. O eucalipto também possui Pixídeo. Pixídeo. Ele é comum. Também em Melastomatácea. Que é uma família próxima da Myrtácea. Vocês vão ver lá. Daqui a pouco eu mostro bem em detalhe o Pixídeo. E vocês vão lembrar que existem três famílias onde isso ocorre. Então. Se vocês encontrarem essa estrutura. Vai ser Melastomatácea. Ou Myrtácea. Ou Licitidácea. Você vai diferenciar pelo tamanho. Licitidácea são muito maiores do que Myrtácea. E Melastomatácea. Que são famílias bastante próximas. Família do eucalipto. E a família da Quaresmeira. Bertolete Excelsia. A castanheira do Pará. É a mais importante planta dessa família. Que já foi quase extinta. Devido a sua madeira excepcional. Então aqui os usos dessas plantas. A madeira. A produção de castanha do Pará. Que é deliciosa. Arborização urbana. No caso dessa bucaia. Embora eu não recomendaria muito. As pessoas colocam essa árvore. Em arborização urbana. E essa castanha. Ela pode cair. E machucar. As pessoas. Inclusive pode matar. E se você tem um carro novo. E cair uma sapucaia na cabeça. De você. Ou no carro. Você não vai ficar nem um pouco feliz. Então. Essas plantas são utilizadas também. Vocês podem assistir de novo. A palestra lá. Sobre. Sistemas agroflorestais. Como a sombra para cacau. No sul da Bahia. Vejam o tamanho. E aqui é uma característica também. As compositas que eu falei. Elas raramente vão ser árvores. Então aqui é um dos poucos casos. Dessa grande grupo de plantas. Onde há bastante árvores nas famílias. Percebam. O tamanho do carro. E o tamanho da castanheira do Pará. Atualmente algumas. Só sobraram. Porque elas fazem sombra para o gado. Nas áreas onde. A floresta amazônica. Foi convertida em pastagem. Que é uma pena. Então no passado remoto. Vão entrar em ecologia um pouco. Os ameríndios. Influíram na sua distribuição. É uma dúvida. Se os índios. Poderiam ter disseminado. Essa planta na Amazônia. As flores. Me lembram muito. Um ovo frito. Tá. As sépulas e as pétalas. Formariam a clara. E aqui dentro. A gema mais amarelada. Então sempre que a gente enxergar. Esse ovo frito. Pode ser uma lecitidácea. São flores grandes. Quem come as nozes. É a cutia. Na floresta amazônica. E também na floresta semidesidual. No caso da sapucaia. O que acontece. É que a cutia. Ela guarda muitas dessas sementes. Para comer depois. E aí ela esquece. E aí as castanheiras germinam. Só que a cutia. Ela tem também. Quando ela. Quando ela pega muitas sementes. E não guarda. Ela atua como. Mais como um predador de sementes. Do que como um verdadeiro dispersor. Então. Nas regiões da Amazônia. Onde havia muitos índios. Eles costumavam caçar muito a cutia. E eles pegavam as castanhas. E plantavam realmente os índios. Então. Supõe-se que em alguns lugares na Amazônia. Devido a os índios. Comerem as cutias. E dispersarem. E plantarem as sementes. Da castanheira do Pará. É que essa planta. Tem hoje. Sua distribuição maior. Do que talvez deveria ter. Se fosse depender unicamente. Dos dispersores naturais. Se vocês quiserem ler. Sobre a importância dos índios. Na castanheira do Pará. Na ecologia da castanheira do Pará. Eu recomendo que vocês leiam. Já estude em inglês um pouco. Esse artigo da Bárbara Zimmermann. Falando sobre. Como os índios. Colaboram com a preservação. Da castanheira do Pará. Esse livro pode ser baixado. Gratuitamente na internet. Que é sobre. Os povos indígenas. E a sua importância. Na conservação das florestas. Eu acho que o título do livro. É Indigenous People and Conservation. Algo assim. Então. Eles fizeram um trabalho. Correlacionando o número de anos. De coleta de castanha. Pelos Kayapó. E esse número de anos. Se correlacionou positivamente. Com a densidade de plântula. Dentro dos castanhares. E os índios. Eles aproveitam também. O óleo da castanha. Eles são coletores. E plantam castanha. Então. Fala tudo aí. Sobre como os índios. Tem ajudado. Na preservação da castanha. E com a utilização. De produtos não madeireiros. Eles não derrubam a árvore. Para vender a madeira. Eles geralmente. Utilizam as castanhas. E o óleo. Da castanheira. E assim. Colaboram com a preservação. Então. Às vezes. O índio. Está carregando. Aquela cestinha. Lá. E cai uma castanha. Cai algumas sementes. Vocês podem ver aqui. Às vezes. Ele deixa cair. Então. Ele dispersa. Não intencionalmente. E ao longo. Dessas trilhas dos índios. A densidade de plântulas. De castanheira. É maior. Do que. Nas interiores. No interior da mata. Mesmo. Onde não há trilhas. Chega a ter 30 indivíduos. Por hectare. Próximo às trilhas. Induzindo. E longe destas. Há apenas um indivíduo. Beleza? Ali. Vocês podem. Baixar esse PDF. E ler. Uma tese. Só sobre isso. E também. O que eu já havia falado. Que os caiapós. Eles têm caçado. Os predadores. E sementes. Da castanha. O que é bom. Para a castanha. E não. Para os predadores. Então. A gente tem que ter. Também. Cuidado com isso. Quando a gente. Fica firmando. Sempre que a gente. Fala. Que alguém. Está fazendo alguma coisa. Diminuindo uma população. E aumentando outra. Estão alterando. Assim. No equilíbrio. Da floresta. Para o bem da castanha. Mas. Para o final. Está. Talvez. Atrapalhando um pouco. A vida da cutia. Aqui. É uma visão. De satélite. Do parque. Onde está. A aldeia dos caiapós. Na região central. Do Brasil. E vocês podem ver. Que se não tivesse sido. Criada a reserva indígena. A realidade. Dessa região. Já seria isso aqui. Isso aqui são queimadas. Acreditem. Nessas imagens. São queimadas. E você vê. Ainda existe. Castanha do Pará intacta. Nas aldeias indígenas. Que foram criados. Parques para proteger. Então. A realidade do Brasil. É essa. Essa região. Na Amazônia. Provavelmente. Vai ficar. Só as aldeias indígenas. Preservando o meio ambiente. E o resto. Vai ser. Realmente. Destruído. Se a gente parar. Para pensar. Nas imagens. Aqui. O que está acontecendo. E a castanheira. Vai sobreviver. Muito em função. Ainda. Da. Atividade. Dos índios. E da. Sua consciência. De não derrubar. As árvores. Só utilizar os produtos. Aqui. O que eu havia falado. Hoje em dia. Algumas grandes. Castanheiras. Só ficaram. Só foram. Poupadas. Porque o gado. Precisa da sombra. Senão. O produtor. Também. Perde o gado. E vocês podem ver. Aqui. Uma névoa. Que é. Da queimada. Devido a. Interação. Harmoniosa. Dos índios. Com as castanheiras. Surgiu. Até. Um novo tipo. De racismo. No Brasil. Que é o racismo ambiental. Vocês podem ver. Sobre isso. E ficar. Conscientes. Disso. Hoje em dia. Quem só usa castanheira. Pelo óleo. Pela semente. Pela castanha mesmo. Ele está sendo perseguido. Por outras pessoas. No Brasil. Bom. Uma planta interessante. Que eu conheci. Quando eu morei. No sul da Bahia. Que depois existia. Em frente ao pensionato. Onde eu morava. Mandou um abraço. Para o pessoal aí. Do pensionato. Lá em Léus. É ali. Naquela região. Do colégio Fênix. Que tem o cursinho ali. Tem essa avenida aqui. E tem uma pracinha. Onde tem o abricó de macaco. A Coropita guianensis. Vou mencionar até aqui. Essa planta. Se chama. Abricó de macaco. Também. Da família. Lestidace. Possui. Os frutos aqui. Bastante grandes. Chega ao tamanho. De uma bola de boliche. E tem essa flor. Magnífica. Muito bonita. Que parece. Um ovo frito também. Aqui. Muitos estames. Característica de composite. Agora. As asteráceas. As pétalas avermelhadas. Vermelhas. Uma flor bastante diferente. Do que você imagina. Você tem que abrir aqui. Ela para lá embaixo. Encontrar os estigmas. Depois. E a fruta. Eu caracterizaria. Ela como uma drupa. As sementes estão aqui. Dentro de uma massa. É difícil de destacar. As sementes. Então. É diferente. Dessa caia. Aqui. O abricó de macaco. Também chamam. De bala de canhão. Esse fruto. Ele. Ele é difícil. Destacar. Sementes. Aqui. Ele não é. Bixídio. Tecnicamente. Ele é mais uma drupa. Do que um bixídio. Então. Essa. Fruta existia. Na pracinha. Em frente. A pensão. Da dona Bet. Lembrei agora. Um abraço. E. Aqui. Havia bancos. Embaixo. Então. Não recomendo. Que vocês. Utilizem. Essa planta. Na arborização urbana. Pois. Se cair a bala de canhão. Na cabeça. Da pessoa. Que está. Tomando. Seu chimarrão. Aqui. Não vai dar muito certo. Mas. No centro de uma praça. Rodeado por um jardim. Elas poderiam ficar. Muito bonitas. Aqui. Sem atrapalhar. A vida de ninguém. Esse é o livro. Que eu havia comentado. Indígenas. Peoples. E conservação. Exatamente isso. Que fala. Exatamente. Sobre. A importância. Dessas populações. Nativas. E da forma. Como eles tratam. A natureza. Para a preservação. De espécies. Importantes. Esse livro. Ele está. De grátis. Como diz. Na internet. Aqui nesse link. Bom. Existem algumas. Subfamílias. Aí. Em Licitidácea. Segundo. Scott Morey. Que trabalhou. Muito lá. Em Liels. Também. Na Bahia. E. Só a título de curiosidade. Alguns trabalhos. Se vocês quiserem. Se especializar. Em Licitidácea. E aqui. A Licitis lúrida. Tipo de sapucaia. Outra característica importante. É esse tronco. Fendilhado. Também vai aparecer. Em Meliace. São fendas. Bastante. Grandes. Você pode até. Enfiar um dedo. Mindinho. Nessa fenda. No tronco. Só para complementar. Aqui a ocorrência. Dessas plantas. Em nível. De América Latina. Mais raramente. Aqui em Madagascar. Bom. Licitidácea era isso. Agora vamos. No tempo que resta. E é pouco. Comentar sobre. Mircinácea. Família das capororocas. Capororoquinhas. Capororocões. E assemelhados. Eu colocaria como característica principal das mircináceas. A nervura das folhas. É peninérvia. E muito próxima. Tem uma linha muito próxima entre uma nervura secundária e outra. Bastante característica nessas plantas. As folhas são simples. Alternas na sua maioria. Grandes às vezes. Por isso que tem. Chama de capororocão. Que é o gênero mircine. Mircine um belata. A espécie. E ela vai ter aqui. Nesse limbo. Nervuras secundárias. Muito bem caracterizadas. Lineares. Retinhas. E bem próximas. Essas folhas. Elas vão ser bastante rígidas. E bastante característica. Esse tipo de folha. No Brasil e no mundo. São quase mil espécies. É uma planta de ampla ocorrência. Na maioria árvores e arbustos. As folhas são coriáceas. Como eu falei. A textura dura do couro. As margens das folhas. As margens das folhas. Geralmente são lisas. Como aqui. E existem glândulas resinosas. Nessas linhas. E daqui a pouco eu mostro uma folha em detalhe. A maioria das suas plantas. A maioria das suas plantas são monóicas. As flores são pequenas. E por aí vai várias características. Interessante. Interessante. Um único estileto. Um único estigma. Um único ovário. Com um único lóculo. E fruto madrupa ou baga. Portanto contendo pouquíssimas sementes. Que vai diferenciar de várias outras plantas parecidas com essa. Em outras famílias. Até as arueiras. Que a gente havia acabado de ver aqui. Que é. Anacardiacea. Que tem geralmente mais sementes. Aqui ó. Essas são as folhas. E vocês podem ver. Se a imagem ficar boa. A gente vai conseguir depois ver. Bem essas nervurinhas aqui. Muito paralelas. Muito sistemáticas aqui. E a folha muito lisa. A superfície externa aqui. A limbo bastante lisa. E as frutinhas. E as bagas ou drupas. De cor geralmente escura. Pequenas. Muito bem. Essas plantas aqui. Elas ocorrem bastante em restinga. Por exemplo. Na restinga. Na ilha do Cardoso. Em São Paulo. E elas vão ocorrer também no cerrado. Elas são plantas que gostam muito do ambiente de restinga. Principalmente. Também há clareiras. Áreas abertas. São plantas consideradas bastante pioneiras. Nas florestas secundárias. Elas ocorrem bastante. Bem. Quem sabe tem tempo para mais uma pequena família. Primulácea. Eu estou na dúvida se realmente é a família do jasmin. Espero não estar falando bobagem aqui. Até uma forma de vocês estudarem um pouco da correnha atrás. Esse é o jasmin mesmo. São as plantas favoritas de jardim. Segundo alguns autores. Como esse finlandês aí. Kalerjo. Elas deveriam passar para a Mircinácea. E isso aconteceu no APG3. Que é de 2009. Se eu não me falhar a memória. Só que aconteceu o contrário. A Mircinácea. Mergulhou para a Primulácea. Não o que ele havia sugerido. Primulácea. Mergulhar em Mircinácea. Então. São essas plantas. Bastante utilizadas. Em jardinagem. Com cheiro bastante agradável. Só deixar a título de curiosidade. Essa pequena família. É mais raro encontrar dentro de floresta nativa. Aqui no Brasil. Essas plantas. Por isso que eu vou falar pouco. Essa potássia. Agora sim. A gente vai. Só mostrar aqui. Que essa família é importantíssima. E depois vamos dedicar. Uma outra apresentação. Para entrar em detalhes sobre ela. Então. São as plantas que vão aparecer. Primeiro na lista de espécies. Como as mais importantes. Na floresta amazônica. E isso vai acontecer. Talvez até ali no Espírito Santo. Que existe um bracinho. Da floresta amazônica. Que parece que desceu para lá. Claro. Não é exatamente a floresta amazônica. Mas é. A composição florística. É um pouco semelhante. Naquela região ali. De Linhares. Do Espírito Santo. Até Ilhéus. Existe muita sapotácea também. E é essa família. Dos apote. Na manílcara. Dos sapoti. Dos aguais. Da serra. Que são plantas. Com látex. De várias cores. Assim como a euforbiácea. Tem bastante látex. A potássia também. Característica de família. Importantíssima. A presença de látex. Muito bem. Agora nós vamos. Encerrar por aqui. Depois a gente entra. Na próxima apresentação. Em detalhes. Nessa importante família. Vários tipos de floresta no Brasil. Um grande abraço para vocês.